Escola de Sargento das Armas, é isso aí, está aberto, publicado em edital para o concurso da ESA. A prova será dia 8 de outubro de 2023 e o Fox Concurso está aqui trazendo para você um cronograma de estudo e também algumas informações gerais sobre este concurso, já que é um grande concurso, um concurso nacional que acontece sempre e chama muito a atenção. Afinal, é uma boa maneira de você começar muito bem na carreira militar ou da continuidade dentro da carreira militar. O concurso da ESA é organizado por uma comissão própria, as inscrições R$95 e a exigência de escolaridade é nível médio. E você de qualquer parte do Brasil pode fazer sim este concurso. As informações gerais você confere aqui na tela que eu reservei para você. Então o salário R$3.825,00, inscrições R$95,00, existem aí a área geral e outras áreas também, a comissão própria elabora o concurso, o edital e as provas, o edital já publicado, teste de aptidão física tem, são 1.095 vagas ao todo, prova 8 de outubro de 2023. E o Fox Concurso já tem disponível para você o curso atualizadíssimo para o concurso da ESA, que conta com as seguintes disciplinas, língua portuguesa, matemática, IRLM, história do Brasil, geografia do Brasil, inglês, a parte de redação. Sem contar que você é que adquire aí o curso do Fox Concurso, tem também bônus exclusivo, que são aulas de reforço e o método Focus de aprovação. Comece por aqui, comece assistindo por aqui para entender toda a sistemática de como você deve estudar do jeito certo. Porque nós, aqui do Fox Concurso, além de oferecer para você o curso preparatório mais atualizado e o mais qualificado para a sua preparação, nós também ensinamos você como estudar. Eu sou o professor Júlio Reiser e vem comigo que eu vou mostrar para você este plano de estudo, para que você aplique e tenha um bom desempenho. Antes de mais nada, eu quero pedir para você aproveitar e seguir também o nosso Instagram, arroba Focus Concursos. E conheça também o Fox Concurso em outras mídias, inclusive o nosso canal do YouTube. É legal, vai lá, se inscreve também no nosso canal Rumo ao Milhão. Vamos lá, quando você for estudar, lembre-se, você vai pegar o tempo total que você tem disponível por dia para estudar, vai dividir por dois e aí vai saber quanto tempo para cada disciplina, já que nós vamos estudar duas disciplinas por dia. Lembrando que matemática, que é um pouco mais extenso, nós vamos estudar mais que uma vez na semana. Você vai assistir a videoaula, você vai fazer um resumo da videoaula assistida, vai elaborar um mapa mental e aí partir para o próximo. Lembra que a ESA é um concurso, um concurso que ele se mantém, ele mantém uma linha tradicional. Então resolução de provas anteriores é excelente para você conseguir aí a sua boa preparação. Tá bom? Vamos lá. Na segunda-feira você vai estudar língua portuguesa e história do Brasil. Na terça-feira, matemática e RLM. Perceba que aqui no seu curso está dividido. Então você vai estudar, começar matemática, vai estudar e depois RLM, raciocínio lógico. A gente coloca RLM porque é raciocínio lógico e matemático, tá bom? Mas são essas duas aí que você vai estudar na terça-feira. Terça-feira fica um pouco pesado? Na terça-feira fica um pouco pesado. Mas lembre-se, você está se preparando para um concurso, tá? Um concurso que é o seu sonho ou é a sua oportunidade. Você tem que encarar as disciplinas aqui e o estudo realmente como um estudo já para dar sequência a esse projeto de forma muito positiva. Então imagine que você está lá estudando língua portuguesa como se você estivesse se preparando para uma missão e você precisa conhecer as regras daquele lugar. A história do Brasil, para entender contextos importantes e que foram fundamentais para a construção da nossa sociedade contemporânea. Aplique a realidade dos conteúdos à sua realidade de quem está estudando para um grande concurso, só um macete aí para você lembrar que na hora do seu estudo você está ali se concentrando para algo muito melhor para a sua vida. Então terça, matemática e relm. Na quarta, língua inglesa, geografia do Brasil. Na quinta, redação e matemática. Na sexta, língua portuguesa e matemática. Perceba que matemática aparece uma, duas, três vezes, porque o conteúdo é mais extenso. Também vale lembrar que dentro de língua portuguesa você tem a parte de literatura. Dentro das aulas de língua portuguesa, você tem a parte de literatura. Eu vou mostrar para você, quer ver? Aqui lá no seu curso, você vai clicar, está aqui, língua portuguesa, beleza? E aí você vai ver o quê? Você vai olhar aqui e perceber que nós temos uma parte da literatura, beleza? Vamos aqui, cadê? Literatura, está vendo? Barroco, arcadismo, quinhentismo, romantismo, realismo, parte de literatura. Então está dentro de língua portuguesa. Por isso que você está estudando da melhor maneira o conteúdo que realmente cai na sua prova, beleza? Muito bem. E aí no sábado você vai fazer uma revisão semanal, ou seja, revisar todo o conteúdo estudado na última semana, perfeito? E vai praticar também exercícios, refazer os exercícios semanais e vai treinar a redação. Vai ver a parte prática ali, vai assistir com muita atenção, porque isso é um conteúdo de suma importância. E domingo vai fazer uma revisão geral, ou seja, revisar todo o conteúdo estudado e também simulado. Por quê? Porque o simulado representa um momento onde você coloca em prática, onde você simula as condições reais de prova, para que nenhum imprevisto aconteça. Então se você resolver provas anteriores, você está no caminho certo também, porque a ESA tem um padrão tradicional de trazer os conteúdos no seu concurso. Eu tenho certeza que você vai estudar bem se você seguir essas dicas aí que nós temos para você. Combinado? Lembrando também, tá? Lembrando que o seu ritmo de estudo, ele pode, tá? Ele pode aí variar de acordo com o tempo de estudo que você tem por dia, não é mesmo? Então depende. Tem dias que talvez você tenha mais tempo, tem dias que você tem menos tempo. Aí pode ser que ele tenha alguma variação aí. Tá bom? Então você que vai fazer o concurso, deixa eu só arrumar aqui, você que vai fazer o concurso da área geral ou até mesmo da aviação, ou até mesmo da aviação, pode aproveitar e colocar em prática agora mesmo este plano de estudo. Por quê? Porque é o plano de estudo que vai fazer a diferença na sua preparação. Não basta apenas estudar. Para passar, você tem que estudar do jeito certo. Então, forte abraço para você. Bons estudos!